Música Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o Leção Notícias Web nesta quarta-feira e você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está aí no canto da tela. Veja os destaques desta edição. Nossa equipe cruza para o lado argentino e mostra como está a cidade de Puerto Iguaçu depois de mais de um ano e meio de fronteira fechada. Revelto outubro rosa realizado na Câmara de Vereadores, voando em mulheres e discute a conscientização e prevenção ao câncer de mama. As cataratas do Iguaçu voltam a ficar com uma vazão maior e o cenário encanta os turistas. Um bate-papo sobre o programa capacita a voz do Polo Iguaçu. O DC Notícias Web nesta quarta-feira já está no ar. Música Olá, o DC Notícias Web nesta quarta-feira abre falando sobre a fronteira com a Argentina reaberta. Depois de mais de um ano e meio, nossa equipe esteve em Puerto Iguaçu e mostra como está funcionando esse ingresso no país vizinho. E é claro, como está a cidade e o comércio. A reportagem é de Ellen Menezes e Marcelo Feudaus. Depois de um ano e meio, as fronteiras entre Brasil e Argentina pela ponte Tancredo Neves caminham para uma volta gradativa do movimento. Para entrar no país vizinho é necessário cumprir uma série de protocolos, como comprovar as duas doses da vacina contra a Covid-19 e o teste PCR negativo. A realização do exame está sendo feita em uma estrutura montada na aduana da Argentina e não tem custos. Além disso, também é necessário que o visitante tenha internet móvel, porque é preciso fazer uma declaração jurada no site da migração e utilizar o e-mail para receber o documento de liberação para transitar em Porto Iguaçu. No cadastro, dados como o número da carteira de identidade, motivo da visita à Argentina, tempo de permanência, número de telefone e dados de saúde como sintomas apresentados nos últimos dias devem ser preenchidos. Todo esse processo leva em torno de uma hora, talvez menos, caso não tenha filas na realização do teste e o site da migração não esteja congestionado. Depois dessa missão na aduana e autorizados pelo governo, em Porto Iguaçu é tudo tranquilo. Em lugares ao ar livre, em território argentino, não é mais obrigatório o uso de máscara. A cidade, com pouco mais de 80 mil habitantes, sentiu o efeito das medidas para a prevenção da Covid-19. Com as fronteiras fechadas e sem a presença dos brasileiros, o movimento do comércio e do turismo diminuiu bruscamente. Esse é um dos pontos mais procurados pelos turistas aqui em Porto Iguaçu, porque é possível observar o Brasil, o Paraguai, estando na Argentina. E por enquanto, a predominância dos visitantes aqui ainda são os argentinos, mas a expectativa do comércio local é que logo os brasileiros voltem a frequentar. Sim, estamos esperando muitos irmãos brasileiros para que venham, porque estive muito parado com a sierra da fronteira. E agora, graças a Deus, já se vê brasileiros por aqui, comprando, disfrutando de, digamos, de la feirinha, de tudo o que seja Porto Iguaçu. A feirinha, também tradicional na cidade, estava com movimento fraco e poucas barraquinhas abertas. O local, onde antes, era disputado pelos turistas brasileiros, que desfrutavam das especiarias do local, como chocolates, vinhos e azeitonas. A feira é propícia para as compras e também era fonte de renda de muitas pessoas. A expectativa é que, muito em breve, tudo volte a ser como era antes da pandemia. Depois do passeio e de aproveitar os pontos turísticos, brasileiros devem ficar atentos na volta, pois todo o protocolo feito na entrada, no site de imigração, deve ser preenchido novamente. Ao sair do país, para evitar filas, a orientação é que o processo seja feito antes de chegar na aduana. Em média, são cerca de 40 minutos para que seja realizado e liberado a ingressarem no Brasil, pois o site apresenta algumas instabilidades. Já na aduana brasileira, nenhuma fiscalização está sendo feita. Todo esse controle do lado argentino segue os decretos do governo federal e também da província de Misiones. Por enquanto, apenas turistas de países fronteriços podem entrar no país. Mas a partir do dia 1º de novembro, o governo deve abrir a fronteira para todos os turistas. O principal ponto turístico de Foz do Iguaçu está ainda mais encantador. As cataratas do Iguaçu estão com uma vazão duas vezes maior que o normal. Com as chuvas intensas, neste começo de mês de outubro, o principal atrativo turístico da cidade, as cataratas do Iguaçu, estão com o dobro da vazão do normal. Para se ter uma noção, antes a vazão era de 843 mil litros de água por segundo e neste mês já foi apontada em 2,85 milhões de litros de água por segundo. Para ocorrer essa vazão, é necessário chover em outras cidades do Paraná, que abastecem o rio Iguaçu. Outro fator que contribui para isso são as usinas hidrelétricas localizadas no mesmo rio. Para o feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeiro do Brasil, o Parque Nacional do Iguaçu vai atender em horário diferenciado. Será das 8 da manhã até as 4 horas da tarde e os ingressos são limitados e vendidos exclusivamente pela internet, com agendamento do dia e hora. Veja no próximo bloco. Um evento na Câmara de Vereadores trata de conscientização e cuidados, prevenção ao câncer de mama. Um evento na Câmara de Vereadores trata de conscientização e cuidados, prevenção ao câncer de mama. Outro fator que é um evento na Câmara de Vereadores trata de conscientização e cuidados, prevenção ao câncer de mama. Outubro Rosa. Um evento reúne mulheres e profissionais e trouxe temas como conscientização, prevenção e superação ao câncer de mama. Com o objetivo de compartilhar informações, promover a conscientização e orientações sobre o câncer de mama, um evento em alusão ao Outubro Rosa foi realizado na Câmara, pelas voluntárias do Cisne Branco, Soamar Cataratas, Amutur Foz e Mãos Solidárias. O encontro reuniu mulheres de vários segmentos da sociedade. Já fazemos alguns anos na capitania fluvial do Rio Paraná e aqui, nessa casa, onde nós fomos recebidos muito bem, com muito carinho. É uma alerta, tá? É uma alerta para a mulher. E nós, além do evento de hoje, nós divulgamos também em outras redes sociais, em outros grupos e as pessoas estão acompanhando. A palestra da doutora Marília Takimoto, mastologista, além de orientações e a prevenção do câncer de mama, trouxe uma mensagem de superação e otimismo. A gente trabalha com duas linhas, da prevenção e do diagnóstico precoce. Prevenir é não ter câncer. Então, eu vou cuidar do meu estilo de vida, tá? Se a alimentação é saudável, a atividade física, procurar uma astrologista quando necessário. Tudo isso faz parte de quanto mais cedo a pessoa procurar, melhor, tá? E a detecção precoce, que é a prevenção secundária, é descobrir o câncer o mais cedo possível, vai para iniciar esses tratamentos e mais criaturas. Participantes do evento conheceram a profissional que se especializou em um trabalho de micropigmentação. O procedimento indicado para reconstruir e disfarçar cicatrizes, ajudando mulheres que venceram o câncer de mama a recuperar sua autoestima e se sentirem plenas. O trabalho que eu faço hoje é na reconstrução de arela através da micropigmentação paramédica, onde a gente faz uma reconstrução visual, um desenho 3D da arela, que fica muito natural. E para o paciente que está mais teitorizado, que está sem o contorno da arela, sem o mamilo, é uma sensação de mutilação muito grande para ela. Então a reconstrução faz com que devolva essa sensação de simetria de mama e aí dá a ela uma autoestima muito maior. O momento também de trocar experiências com mulheres que superaram esse problema e o apoio para aquelas que ainda lutam contra a doença com muita força, fé e determinação. Eu deixo uma mensagem de otimismo, porque nós estamos aqui nessa vida para lutar. E aí nós não podemos deixar que essa notícia do câncer nos abale totalmente, abala. Mas nós temos que ser forte, sorrir muito, levar uma palavra para uma outra colega. Eu fico sempre emocionada de falar sobre isso, porque é uma luta diária contra a nossa mente, para que a gente possa ser feliz, sorrir bastante. Imposto de renda, veja quais são as possíveis mudanças para quem declarar com a nova proposta de imposto de renda. Mais brasileiros ficarão isentos. Recentemente o texto básico da reforma do imposto de renda foi aprovado e deve ser implementado em 2022. A boa notícia é que o projeto prevê correções fiscais no âmbito da tributação e aumentou em 5 milhões o número de contribuintes que serão isentos. Muitos consumidores ainda não entendem as mudanças, mas podem dar um suspiro de alívio. Em primeiro lugar, a mudança no imposto de renda receberá uma nova isenção. Isso ocorre porque a faixa de isenção de impostos será alterada de R$ 1.903,98 para R$ 2.500. Conforme a tributação muda, esse ajuste vai liberar mais de 5 milhões de contribuintes brasileiros da responsabilidade da tributação. O governo federal afirmou que com a mudança, o número de pessoas isentas do imposto de renda aumentará em 10,7 milhões para 16,3 milhões, sendo que a faixa seguinte também será afetada. De acordo com o novo projeto da reforma, o limite de desconto para os contribuintes que optarem por simplificar a declaração será reduzido para R$ 10.563,60. Atualmente, o desconto padrão, ou seja, o valor que pode ser reduzido do lucro não tributável, é de 20% do lucro tributável anual, com o limite de R$ 16.700. Esta mudança substitui todas as deduções legais no retorno integral, incluindo para despesas com educação e saúde. Mas o que o imposto de renda ganha com todas essas mudanças? Na verdade, o vencedor é o contribuinte. Quanto menos impostos, mais dinheiro sobra. Além disso, quem declara continua recolhendo o imposto de renda. E o valor será bem menor devido a ajustes na faixa. Embora tenha impacto na redução de contribuintes, o governo federal alega que não terá impacto nas contribuições, já que o objetivo da reforma é aumentar a liquidez de empresas e pessoas físicas que ganham mais receita por meio da tributação de lucros e dividendos. Veja no próximo bloco. Um bate-papo sobre o programa Capacita Pós, instituído pelo Paulo Iguaçu. Capacita Pós, instituído pelo Paulo Iguaçu. Legenda Adriana Zanotto Capacita Pós, instituído pelo Paulo Iguaçu. Embalado com o placar do primeiro jogo vencido fora de casa, o Foz Futebol Clube entrou em campo nesta quarta-feira no estádio da ABC para jogar contra o Patriotas Futebol Clube. Os dois times fizeram um ótimo primeiro tempo, mas terminou sem gols. Já no segundo, o jogador Samuel do Foz estava no lugar certo e acabou fazendo gol do azulão da fronteira. E o DC Notícias Web vai falar mais uma vez em desenvolvimento, retomada, alguns projetos que a cidade está facilitando para algumas pessoas se capacitarem. E para isso nós estamos recebendo o coordenador do projeto Capacita Pós, Li Xili, que vai conversar conosco. O coordenador, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, André, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui apresentando um pouco mais do nosso projeto para todo mundo conhecer aí. Li, explica para a gente que projeto é esse Capacita Pós. Foi um projeto que surgiu na pandemia, é isso? Exato. Ele é um braço do projeto chamado Capacita Guias, que foi desenvolvido em 2020. Naquela ocasião foi um projeto designado diretamente aos guias de turismo da cidade, que por conta da pandemia sofreu um impacto muito grande, principalmente financeiro. Foi um sucesso esse projeto do ano passado e esse ano, então, expandiu ela não somente aos guias, mas a todos os profissionais ligados direto e indiretamente ao turismo em hotelaria da cidade, que da mesma forma sofreram um impacto pela pandemia aí no decorrer desse ano todo. O projeto principal, André, é atender mais de 2.250 pessoas, dentre com experiência ou sem experiência, mas que ajudando eles a se capacitarem, né? Eles vão receber um curso de 3 meses de capacitação, além de se estarem se atualizando, se reinventando, também vão receber uma bolsa de escudo de 550 reais por mês durante 3 meses de curso. Então é uma baita de uma oportunidade, né? Li, essa oportunidade, ela está com vagas abertas nesse momento. Que cursos essas pessoas podem fazer? Certo, André. Nós já tivemos os cursos abertos, vários outros cursos, né? Em digital aberto. Dentre eles, tivemos de gestão de pequenos negócios, camareira, recepcionista e várias outras. Todos eles já iniciaram as aulas, tá? Então já estamos encaminhando para a reta final do projeto. De uma certa forma, muito positivo isso, né? Estamos com poucas vagas agora e somente duas turmas para iniciar, que são as turmas de inglês básico e o espanhol básico. Dá tempo ainda de se inscreverem, tá? Tem um prazo até essa sexta-feira a inscrição. Aí o início está previsto já para semana que vem, André. Então peço para o pessoal correr atrás e não deixar desperdiçar essa oportunidade. Sem contar que a pessoa, além de tudo, ela recebe uma bolsa. Exato. Uma bolsa de estudo de R$ 550,00 por pessoa, né? Por mês, durante todo o período do curso de três meses. Li, só reforçando, quem são as pessoas que podem participar, por exemplo, desse curso com vagas abertas de inglês e espanhol? Perfeito. Tem alguns pré-requisitos que precisa ser atendidos, tá, Andréia? Dentre eles, tem que ser maior de 18 anos de idade, não pode ter um vínculo empregatício, tá? Algumas pessoas, dentre eles vários, têm MEI ou trabalham como extra, neste caso não tem problema, ok? As pessoas não podem estar recebendo nenhum tipo de benefício ou auxílio do governo, tá? Exceto Bolsa Família e aquele auxílio emergencial que, sim, a gente aceita, tá bom? E tem o requisito também de não pode ultrapassar três salários mínimos de renda familiar. Então, são esses os principais requisitos que a gente pede que a pessoa tenha que atender para poder participar do nosso projeto. Hoje, quem está viabilizando esses cursos? Itaipu Binacional, em parceria com quem que está proporcionando essas oportunidades? Perfeito. Nós, o executor do projeto é o Paulo Iguaçu, o convênio e quem está bancando, literalmente, o projeto é Itaipu Binacional, mas, dentre eles, temos vários parceiros, né? Temos o Senac, o Sebrae. São vários parceiros que estão nos ajudando a formar e dar uma imagem muito mais séria para o nosso projeto. Quantas pessoas, nesse período, já receberam capacitação, coordenador? Nós estamos agora fechando o primeiro mês, né? Então, já estamos entrando no segundo. Já estamos praticamente com 300 pessoas que já receberam a primeira bolsa, tá? E, assim, por decorrer dos próximos dias, todas as demais pessoas vão passar a receber. Total, são 2.250 pessoas que receberam essas bolsas. Como que a pessoa pode se inscrever? Através das redes sociais? Através do site? Até que dia? Pode entrar no nosso site, que é poloiguassu.org.capacitafoss. Lá terá o edital dos dois cursos abertos e também o link de inscrição. Ou também pode seguir as nossas redes sociais pelo Instagram e também pelo Facebook. Lá sempre vai ter as informações atualizadas. Coordenador, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco no DC Notícias Web. E as suas informações e o poloiguassu, que tem sido aí um grande incentivador da capacitação em Foz do Iguaçu, tanto dos jovens quanto das pessoas que foram afetadas aí pela pandemia. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, Adraia. Direção Notícias Web, nesta quarta-feira, vai ficando por aqui, nós voltamos ao vivo amanhã. Obrigada pela sua companhia, siga, curta e compartilhe as nossas publicações em nossas redes sociais oficiais. Até amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho